Muito bom, sorte para os garotos, muita sorte. Ei, hoje é sexta-feira, teria o desafio, né? Não, não, não. Hoje tem tapa ou não tapa? Isso, isso. Vem pra cá. Vai, lógico, vem pra cá. Microfone, microfone, microfone. Microfone, microfone. Microfone, vamos lá. Começa o delegado e começa a coringa. Vamos lá. Atenção. Dá um toque pra ver se tá ok. Dá um toque, ok. Lembrando que só tem uma lâmpada acesa, porque acabou o orçamento do mês, do programa, e não tem dinheiro pra comprar uma lâmpada. Então, tá bom, vamos lá. A pergunta é simples e fácil, e tem que ser rápido, é de raciocínio. Quantas rodas tem um carro? Cinco. Tem quatro mais um estepe. Não, meu filho, quatro. Não, tem quatro mais um estepe, são cinco. Quantas rodas tem? Então, roda. Não, 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 não. Um estepe é o quê? Não, 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 não. Ei, vim. É, vamos lá. Quantas cores tem um arco-íris? Sete. Acertou. Bora. Aqui, vai, 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 vai. Ó, é, chegou atrasado. Não, os dois. Vá, sai. Ali. Quanto, é, vamos lá. Quanto é, essa é fácil pra você. Quanto é dois, não. Quanto é dez mais dois menos dois? Tempo esgotado. Tira a mão, 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 foi. Vá, vá, tira a mão, tira a mão, tira a mão, vá, 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 vá. Para não estragar o enterro, hein? É, fica lá os dois, continua. Lá vai. Sou conhecido por geralmente vir em uma casquinha e ser refrescante. Sorvete. Acertou. Lasca o pau, lasca o pau nele. Aqui, vá. Vamos lá. Você sai, fica aí. É, vai. Qual a fórmula da água? H2O. Certo. Pau. Pau. É. É lá, é lá. Quantos dentes tem um ser humano adulto? 64. 32, Jagu. E aí, fique, 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 fique. Qual o maior animal terrestre vivo conhecido? O elefante. Certo, 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 Brasil, vá, 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 vá. Fica lá. Vem, fica aqui, fica aqui. Aí, a gente quer morrer. Qual o maior oceano do mundo? Atlântico. Errou, Pacífico. Pau. Não, 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 não. O louco, é o meu novo. Sai. Qual o maior órgão interno do corpo humano? O fígado. Acertou. Vai. Vai. Qual é o pássaro mais rápido do mundo? Águia. Errou. Falcão peregrino. Pau. Vem, vai, vai, vai. Vai. Qual é o pássaro mais rápido do mundo? Mais de mão. Fica a minha pegadinha. Mas eu posso ser rápido. Eu sou o problema. As impressões digitais de qual animal se parece exatamente com as digitais. As impressões digitais de qual animal se parece exatamente com as digitais humanas. É do macaco. Não, cola. Coala e cola tem dentro. Tem agora, vai. Tem. Volta, Jeg. Vai, fica lá. Não, é você que volta. Vai, vai. Vamos lá, vamos lá. Onde mora, onde mora, presta atenção, a aranha mais venenosa. Na teia. A teia da aranha vai alvorar. Na Austrália, Jeg. Na Austrália. Vem, volta. Volte. Quantas asas tem uma abelha? Duas. Não, quatro. Quantos ossos tem um tubarão? Dois. Tempo esgotado. Vai. Nenhum. Nenhum. Fica os dois. Qual o país dos Jogos Olímpicos se originarão? Qual o país onde os Jogos Olímpicos se originarão? Londres. Grécia, Jeg. Fique. Que tipo de peixe é Nemo? Um peixe palhaço. Acertou. Fique. Fique. Qual é o nome do cowboy de brinquedo em Toy Story? Tempo esgotado. É o último. Qual é a cor de uma esmeralda? Verde. Acertou. Acabou o programa. Semana que vem voltaremos com o nosso programa cultural. Feito para as crianças fazerem no aniversário a partir de um ano de idade. Faça isso com a sua avó, sua avô. Elenco, venham para cá. A todos o nosso muito obrigado. Que Deus abençoe a sua família. Tenha um ótimo final de semana. Jesus cubra a sua casa com o manto sagrado. Muito obrigado, Elenco. Muito obrigado a todos. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.